José Humberto, feijão estilo Santa Bárbara de Goiás, sob pivô, aqui foi usado o megaton e aqui quero mostrar pra vocês que esse feijão, o megaton faz com que o feijão não visse demais, então ali está contra a luz, pra cá, está vendo como é que o feijão, ele não filha aquele feijão com muita área vegetativa, muita folha, que normalmente o feijão faz com que ele não...